Essa é, essa é, a equipe sensacional do reggae, no comando de Davi Style. A equipe sensacional do reggae, no comando de Davi Style. A equipe sensacional do reggae, no comando de Davi Style. A equipe sensacional do reggae, no comando de Davi Style. A equipe sensacional do reggae, no comando de Davi Style. A equipe sensacional do reggae, no comando de Davi Style. A equipe sensacional do reggae, no comando de Davi Style. A equipe sensacional do reggae, no comando de Davi Style.